Música Mês de julho, época de férias, cresce a movimentação dos aeroportos brasileiros. Foram ouvidas mais de 50 mil pessoas em 15 aeroportos brasileiros. Entre os aeroportos que recebem até 5 milhões de passageiros por ano, Natal e Manaus dividiram os prêmios Aeroporto Mais Brasil 2018 da Secretaria Nacional de Aviação Civil. O de Curitiba, que está na classe dos que recebem de 5 a 15 milhões de passageiros por ano, ganhou em 8 categorias, como conforto e raio-x mais eficiente. A partir das primeiras pesquisas, nós passamos a atuar e utilizamos a pesquisa como uma ferramenta de gestão. E essa ferramenta de gestão nos apontou várias necessidades que nós precisávamos melhorar. Então, várias ações foram desenvolvidas, muito recurso foi empregado durante todos esses anos, principalmente naquilo que o passageiro estava, digamos assim, necessitando de um melhor atendimento, de um melhor conforto, melhor facilidade. Entre os que recebem mais de 15 milhões de passageiros por ano, o de Brasília foi o mais premiado. Os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo, também receberam prêmios. Galeão foi eleito o mais confortável e com mais facilidades ao passageiro. E Guarulhos recebeu o título de restituição de bagagem mais eficiente. O prêmio é sempre uma oportunidade de reflexão, ver o caminho que a gente percorreu, identificar novos desafios e reconhecer os avanços. A pesquisa de satisfação do passageiro é realizada há cinco anos. De 2013 até agora, foram ouvidas mais de 300 mil pessoas em 15 aeroportos do país. Recentemente, o número de terminais avaliados passou para 20. Nesses cinco anos, Curitiba foi eleito o melhor aeroporto e o de Manaus foi o que mais evoluiu. Isso mostra que é um investimento bem feito. Nós fomos ao encontro das expectativas do cliente e mostra que esse procedimento tem que ser feito também nos aeroportos menores para que a gente tenha essa mesma aflição. E quem passa pelos aeroportos concorda. Os terminais melhoraram. Os aeroportos hoje são mais limpos, são realmente mais agradáveis. O ponto forte é o funcionamento, a garantia da saída dos voos, acho que é o que todo passageiro quer. Às vezes a gente, como passageiro, o que nos estressa é, será que o avião vai embarcar, será que vai funcionar, será que eu vou ter estrutura? E isso, os aeroportos têm melhorado. Desde a gestão Dilma, o governo federal tem prometido liberar 50 milhões para investimento na modernização do aeroporto de Marília. Ficou apenas na promessa a um projeto para modernização dos aeroportos de pequeno porte em nível regional. Marília e Maringá estavam entre prioridades. Até agora, as duas cidades não receberam a verba prometida pelo governo federal. Segunda-feira, dia 9 de julho, feriado estadual. Aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. É feriado estadual, mas o comércio vai funcionar. Um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Comerciários, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Marília. Quem comenta é o superintendente da ASSIM, José Augusto Gomes. Boa noite, Zé Henrique. Dessa vez, tudo certo, firmado o acordo Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Comerciários, com o apoio da ASSIM, é isso? Exatamente. O comércio de Marília, nessa data comemorativa da Revolução Constitucionalista, desde 1999, quando foi instituído o feriado, o comércio tem o seu funcionamento. No passado, a gente teve algumas dificuldades para se buscar, para se ter um entendimento, mas hoje está muito claro isso para todos os segmentos, para todas as classes representadas. E houve um entendimento e o comércio vai funcionar. Nessa segunda-feira, das 9 às 17 horas, é como já é tradição. É uma segunda-feira importante para o nosso comércio, porque nós estamos próximos à data do pagamento dos salários que acontecem no decorrer desta semana. E como se trata de um feriado estadual, muitas cidades da região estarão fechadas o seu comércio. E isso faz com que haja a possibilidade que nós tenhamos um tempo maior para os consumidores de Marília fazerem as suas compras, mas também esse consumidor regional poder vir à Marília, visitar o nosso comércio na área central, na zona norte, na zona sul, leste, oeste. Acabar consumindo em nossos postos de gasolina, restaurante, utilizando hotéis. Ou seja, a economia da cidade acaba se movimentando num momento extremamente importante, no processo em que a economia do país como um todo atravessa. É importante que, de forma criativa, a gente abra esses espaços para que o comerciante também possa faturar e honrar os seus compromissos no dia a dia. E, é claro, a legislação trabalhista cumprida em prol dos comerciários. É isso, Guto? Exatamente. A nossa diretoria sempre defendeu que a legislação tem que ser respeitada e isso acontecerá. Os comerciantes estão fazendo os termos de acordo com os funcionários, com o pagamento de jura extra em dobro, ou o descanso também em dobro para os funcionários, além do pagamento do vale alimentação no dia, que é pago em dinheiro, de acordo com a categoria da empresa. Mas, é um momento importante, como eu disse, para o comércio. Aquele que vier a ter as suas atividades em funcionamento, com certeza vai ter o retorno necessário e importante para se garantir não só a pujança do nosso comércio, mas garantir também os empregos. Porque o comerciante só consegue, como eu disse anteriormente, honrar os seus compromissos se ele também puder abrir as suas portas e vender normalmente e aproveitar as oportunidades que surgem aí no decorrer das datas. A economia ainda afeta o orçamento das famílias brasileiras. E no inverno a temperatura ainda não caiu. É claro, aquelas lojas que têm confecções, os produtos para o inverno, é claro que os comerciantes estão preocupados. É uma realidade, principalmente na região sudeste do país. Comentando isso também, Guto. Os comerciantes, de uma forma geral, eles estão muito atentos. Nós já viemos de dois anos para cá com a economia muito instável. Esse momento que o país atravessa de incertezas políticas, isso faz com que muitas situações acabem onerando as famílias, como você bem disse, o poder de compra das famílias diminuiu muito. E esse período, que é um período de queda de temperatura, que acaba auxiliando muito, principalmente o segmento de confecções, calçados, acabou fazendo com que o comerciante tivesse uma atenção maior, porque a temperatura não caiu. A temperatura está estável, cada vez, cada dia que passa, até subindo. E isso, de uma forma geral, desestimula aquele consumidor que quer trocar o guarda-roupa, comprar uma blusa nova, um agasalho novo. Isso acaba não acontecendo, porque não tem a necessidade, em detrimento de como o tempo, o clima se encontra. E as perspectivas é que talvez não tenhamos aí uma queda abrupta de temperatura. Então, o comerciante tem utilizado de muita criatividade, procurando aí diversificar seus estoques, criar condições especiais para os consumidores, porque a economia precisa girar. O consumidor precisa ser atendido, mas para que ele seja atendido, precisa despertar nele a necessidade. Está aí. Muito obrigado, José Augusto Gomes, diretor-superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Portanto, segunda-feira, feriado estadual, comércio funciona. Bancos fechados, repartições públicas também fechadas, as demais empresas como indústrias também, shoppings e supermercados, horário de funcionamento de domingo. Um detalhe, o detalhe que dia 11, dia de São Bento, dia do padroeiro de Marília. São Bento, dia do padroeiro de Marília. Não é feriado em Marília, apenas ponto facultativo nas repartições municipais. Então, Prefeitura e repartições municipais, dia 11, quarta-feira, não estarão funcionando, dia de São Bento, o padroeiro de Marília. Destaques no momento. Inflação oficial fica em 1,26% em junho, subiu em razão da greve dos caminhoneiros. No semestre, alta de 2,6% e em um ano, 4,39%. Produção de veículos, sobe 14% no primeiro semestre. Atenção, microempreendedor individual. Microempreendedores individuais têm até segunda-feira para renegociar dívidas. Mas é feriado aqui no estado de São Paulo. E de novo, aumento da gasolina. Depois de aumentar o gás de cozinha em 4,5%, agora a Petrobras reajusta a gasolina em 1%. E o alerta continua. A paralisia infantil pode voltar por falta de vacinação. É isso mesmo. Só que, dessa vez, a culpa não é do governo. O índice de cobertura vacinal está abaixo do normal e mais de 300 cidades brasileiras correm o risco de ter a paralisia de volta. A queda na vacinação no país se deve a vários fatores. Entre eles, o próprio sucesso da imunização. Doenças que outrora eram doenças de muita relevância para a população, com hospitalizações, mortes, sequelas, elas foram doenças controladas, algumas vezes eliminadas ou até mesmo erradicadas, como é o caso da varíola, através das vacinas. Isso faz com que as novas gerações, que hoje são pais, os jovens pais, eles nunca vivenciaram a relevância dessas doenças. Eles não têm a percepção da gravidade que essas doenças representam. E, dessa forma, muitas vezes questionam a necessidade de vacinar seus filhos contra essas doenças. A cobertura de vacinas ideal para a poliomielite, por exemplo, é de 95%. Mas, em 312 municípios brasileiros, mais da metade dos bebês com menos de um ano está desprotegida. A média nacional também está baixa, 77%. A poliomielite é causada pelo poliovírus, que vive no intestino e é transmitido por via oral. Cerca de 1% das pessoas que contraem o vírus desenvolve alguma das formas graves da doença. Mas aí, não há tratamento. E as sequelas vão desde a paralisia dos membros inferiores e danos neurológicos permanentes, até complicações que podem causar a morte. A melhor forma de combate a polio é a prevenção. De acordo com o calendário oficial do Ministério da Saúde, as três primeiras doses da vacina com o vírus morto, ou seja, sem chance alguma de desenvolver a doença, devem ser tomadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. Os reforços vêm aos 15 meses e entre 4 e 6 anos com as gotinhas, que contém o vírus inativo, mas com risco mínimo e infinitamente menor do que deixar a criança sem a imunização. Isso não se aplica só à vacina de polio, mas às vacinas de uma maneira geral. O benefício que essas vacinas trazem, elas suplantam, esses benefícios suplantam de maneira inequívoca os eventuais eventos adversos. Então, você está prevenindo milhares de hospitalizações, de sequelas e de mortes com essas vacinas. E uma dica importante em termos do calendário eleitoral. Lei eleitoral proíbe pronunciamentos e ida a inaugurações a partir deste sábado. Os candidatos, então, precisam ter cuidado. Aliás, democracia na prática. O Brasil está vivendo mesmo um regime plenamente democrático? Walter nasceu nos anos 60, em plena ditadura militar. Participou ativamente do movimento estudantil e lutou para conquistar o direito de escolher os próprios representantes. Por isso, nunca anulou ou votou em branco. Entendo que o voto é uma forma de participação e que ela não pode ser negada, não pode abrir mão desse mecanismo, apesar de não ser o mecanismo mais perfeito. Atualmente, cerca de 50 países no mundo vivem em regimes considerados ditatoriais, também chamados de autocracias. Nações como Cuba, Coreia do Norte e China não permitem voto popular para escolha de governantes. Em 2012, o Egito teve sua primeira eleição direta, após a queda do ditador Rosni Mubarak. Pouco depois, o governo sofreu um golpe militar e a Constituição foi suspensa. Há 41 anos, alunos e professores da Faculdade de Direito da USP se reuniram aqui, no Largo de São Francisco, no centro da capital paulista, para ler a carta aos brasileiros e clamar por democracia. O direito ao voto no Brasil foi uma conquista. Eu faço questão de votar. Cumpri com o meu papel de cidadão. Foi assim que eu aprendi. É assim que eu ensino meus filhos. Importante porque você tem que saber de quem você está votando, principalmente, né? E se você vota branco, como que você vai dar a sua opinião? Perto do Largo de São Francisco, a Praça da Sé, foi o cenário de um comício que reuniu, em 1984, mais de 200 mil pessoas, todos a favor de eleições diretas. A gente tem que colocar as pessoas que a gente queira que ele faça um bom trabalho e, se a gente votar em branco, acaba entrando qualquer pessoa lá que a gente também não sabe qual é o projeto dele. Se eu não escolho, eu estou dando a opção de ser qualquer coisa. Depois eu sinto que eu não posso reclamar. Não é o melhor caminho de protesto. Tem que escolher alguém. Podemos mudar o Brasil dentro da democracia, dentro da participação democrática e dentro do voto. Eu acho isso importante. Desistir é dar pecha, dar vontade de quem não está muito afim de democracia, fazer com que a democracia caia. E aí